O Céus e a Terra Que Ele tudo renovará A maldição já não tem força em mim O mal foi doido pra sempre em mim Não mais dor nem sofrer Não chorar, noite não vai haver Nós vamos louvar ao grande Deus Vivermos na luz do Senhor Jesus Vejo ao redor as nações circunstando Ao rei Aos pés do trono Seu nome a engrandecer Os nomes do livro já vão ver Perdenço ao rei E não há o que temer Não mais dor nem sofrer Não chorar, noite não vai haver Nós vamos se louvar ao grande anjo Eu sou Viverei Para a luz Do Senhor Senhor Jesus Já posso ver As mansões celestiais pra mim Com meu Jesus E nós viverei para sempre em mim Pois lá no céu Não mais ou não as mortes Em sofrer, em sofrer Não chorar Noite não vai haver Nós vamos louvar Se louvar a alma Grande eu sou Viva a luz Do Senhor Jesus Viva a luz Viva a luz Do Senhor Jesus Jesus O Senhor Jesus Jesus A luz